Vamos a rota policial Uma tentativa de homicídio colocou dois elementos na prisão, um maior e um menor de idade. Agora, na rota policial. Edson Souza dos Santos foi preso pela polícia militar por tentativa de homicídio no último fim de semana em Tucruí. Um adolescente foi apreendido acusado de ter participação na tentativa de homicídio. De acordo com informações do comandante da 15ª Zepol, zona de policiamento, a vítima de esfaqueamento é menor de idade. Dois indivíduos, um adolescente e um adulto tentaram matar um adolescente esfaqueando mesmo. A guarnição da polícia militar, comandada pelo cabo Chafi, do grupo tático, fez a detenção desse indivíduo. A apreensão do adolescente e a detenção do indivíduo que a maior idilidade conduziu até o mesmo asseccional. Segundo a polícia militar, a tentativa de homicídio aconteceu após uma discussão em uma festa. Edson Souza mostra os ferimentos que sofreu e dá a sua versão. Começou uma confusão lá no búfalo do Marajó, não era nem comigo não, era pra lá, mas eu tava aí com a minha esposa. Aí um elemento lá jogou uma selada de cerveja ou foi uma pele de gelo, acertou a cabeça dela e veio a briga pro meu rumo, e lá pra cá. Aí foi na hora que o cara começou a ver, fez isso aqui ó, isso aqui, isso aqui atrás da cabeça aí ó. Aí o outro cara que tava lá me deu um punhal e eu peguei e falei, ei, por causa disso aí, se não ele ia me matar, o que ele fez? E aí, você se arrepende? Porque a pessoa tá aqui dentro não é boa não, né? Ainda mais é tipo uma coisa que eu não tava nem caçando, se eu tivesse caçando, eu tava no canto, fui com a minha esposa me divertir, aí o cara já veio de lá pra cá. Aí a pessoa tá pagando por causa da, como é que eu posso dizer, por causa do que o outro fez, né? Pode dizer, aquele que veio de lá com uma certa confusão, aí a pessoa tá complicada aqui dentro, por causa disso. Segundo Edson, o adolescente apreendido não teve participação. O de menor veio porque eu conhecia ele, aí ele veio na hora da confusão, ele, o segurança me segurou pelo pescoço, aí ele chegou dizendo que eu não tinha feito nada, né? Que eu realmente tinha que ficar caçando a conversa, aí já veio junto já. Outra ocorrência registrada na 15ª Zepol foi por porte ilegal de arma de fogo. Do dia 3 pro dia 4, houve um porte ilegal de arma. A guarnição, novamente comandada pelo cabo Chafi, do grupo tático, fez a prisão do indivíduo, estava numa pop vermelha, armado na rua Sir Vasconcelos, e havia essa arma de fogo e o revólver calibre .38 e mais 5 munições. E ele seria suspeito de praticar algum crime? Segundo informações para o 190, para o Copom, momentos antes da abordagem, ele se meteu em uma confusão com várias pessoas. O motivo da ida do GTO até o local foi essa, essa briga. Então, quando ele chegou, ele reconheceu a moto que tinha sido passada as características através do 190 e abordou o indivíduo que estava com o revólver calibre .38. Com a edição de Honório Moia e Belton Silva, imagem de Pedro Júnior, Raul Lousada, reportagem de Rosa Macedo. E coordenação de exibição de Téris de Metá, encerramos mais esta edição do TJ Regional. Voltamos amanhã, a uma e meia da tarde, com o Juliane Santos, na edição da tarde do TJ Regional. Um boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.